Vocês não vão acreditar, o cara que tá com a licença se trancou no quartinho, tem bem aqui ó Até os meninos ali ó, Ripa Veloso e Tio Vilas bater Pra cortar esse animal, pra Tio Vilas se fosse eu já tinha sentado o pé na porta E pegado essa licença, tá doida O barulho desse o animal tá dormindo, tá louco? Valeu Maria, tá doida Errado o quarto Olha aí, a porta da felicidade Qual será? A gente vem e põe a porta Ripa Veloso, a gente tem que dormir A porta da esperança aí, a barulho A porta da esperança Edmil, aí É essa aí ó Pra senta o pé de todas as três, que aí o cara vai aparecer É, uma delas, ele tá dormindo Achou? Isso aí já ganhou o vicinho ó velho Ah miseria Vai dormir assim pra cá do diabo Vai! Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Ei, Kit Pop! My name is Kee Pop! My name is Kee Pop! My name is Kee Pop! Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown is the best DJ in Brazil Vai! Arrgh! Request! Me name is Kee Pop! Request! Me name is Kee Pop! Arrgh! It's Kee Pop! So long as a man has a place Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown E o dia é me pra gente I miss you so Tá um bicho, bicho Tá um bicho, bicho Tá um bicho Tá um bicho, bicho Tá um bicho, bicho I've tried my best No one back then can take your wings Oh, 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 oh My love is so I wish I'd be sure Mr. Brown You let me grind You let me blow So much love So much pain and sorrow Yeah Big love in you is sunshine I wish I'd cry Yeah If I'm here And I'm ready to do my I see you love How you love you You let me play Yeah O que eu vou pensar? Olha, Jorge, agora O que eu vou pensar? Não é nada Eu sei o que não vai sangrar, viu? O que eu vou pensar? Vava para ali E assim, meu bem, assim, lá de mim Oh, 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 que amei se sou Ai, me chame, me chame, me chame Ai, me chame, me chame Ai, me chame, me chame Bora, bora Assim, ó Ai, me chame, me chame Bora dançar melode chagas Dançar melode chagas Menino melode chagas Mais uma, isso, 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 isso Dançar melode chagas Aqui vem, velho, vai, vai, vai Oh, ja, ja, hear my cry Because the feelings getting high And I don't know what to do Uh, melode chagas And I don't know what to do 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 Ai, me chame, me chame, me chame Esse negócio aí, ó Dançar melode chagas Menino melode chagas Menino melode chagas Menino melode chagas Menino melode chagas Mais uma, isso, 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 isso Aí, eu, meu aqui É musica É uma música É uma música Boa, vai, 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 vai Dançar melode chagas Oh, Jaja, hear my cry Because the baby's getting high Oh, Jaja, I know what you want to do Yeah, you can't do it It's the wrong, it's the wrong We're fighting each other I see you're the killing brothers Now I only hope is you E dan suge, dan suge Dança a melodia e chaga Venido a melodia e chaga É mais to change a way of life Exclusiva É mais a melodia e chaga Venido a melodia e chaga Mr. Brown, Mr. Brown É mais to change a way of life Uh, melodia e chaga Oh, not show us the light Mais o mais o mais o mais o mais o mais o mais É mais to change a way of life In the sea, baby Why don't we stop the bar Aiba Start spreading good luck Is aalition sorris The bending good luck Oh, not show us the light Aimoto E dan suge É mais a melodia e chaga Venido a melodia e chaga En scenarios de Samuel É mais a melodia e chaga Miso a melodia e chaga É mais a melodia e chaga ター Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.